Isto é Vila Nova Não diga nada, apenas deixe-me sentir O calor do teu abraço e o gosto do teu beijo Antes que você vá embora, pra bem longe de mim Cada minuto sem você é um vazio imenso Cada segundo ao teu lado é precioso Quero aproveitá-lo como se fosse o último Pois o amor que sinto por ti é imenso E não há distância que possa nos separar I will never ever give up on you Never ever give up on you I will never ever give up on you Never ever give up on you Eu quero te amar como nunca mei antes Estar contigo em todos os instantes Quero te fazer feliz e realizada E ser pra sempre a tua alma já me apaixonada Cada segundo ao teu lado é precioso Quero aproveitá-lo como se fosse o último Pois o amor que sinto por ti é imenso E não há distância que possa nos separar I will never ever give up on you Never ever give up on you I will never ever give up on you Never ever give up on you I will never give up on you I will never give up on you